Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Balta.io e no vídeo de hoje vou falar um pouco com vocês sobre monolíticos versus microserviços qual que se encaixa melhor talvez na sua arquitetura, no seu trabalho, na sua empresa, tá bem? Eu sou André Baltieri, o Balta, oito vezes Microsoft MVP se você está conhecendo o meu canal para esse vídeo, não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar que isso ajuda muito o meu trabalho mesmo. Agora bora lá falar desse tema polêmico. Galera, eu estou preparando um material, na verdade dois materiais sobre microserviços o primeiro é para o nosso curso Fundamentos dos Microserviços que vai sair agora no primeiro trimestre de 2021 e o segundo é para o nosso encontro premium que o tema principal é microserviços que vai acontecer no dia 16 do 12 só para alunos premium do Balta.io onde você pode entrar lá com webcam, com chat, tudo e fazer qualquer pergunta que você queira, né? Eu deixo uma hora ou mais ali para perguntas é quase uma consultoria online ali e sempre enche de alunos, né? Sempre muito bacana, se você não participou de nenhum participe porque vale muito a pena, né? A gente tem até umas temáticas legais já tivemos uma festa junina, já tivemos um Halloween e agora, obviamente, é o Natal que está chegando aí, né? Então a gente vai fazer um tema bem descontraído com muita informação e principalmente onde você tem acesso a mim muita gente me manda dúvida, né? Mas fica difícil às vezes responder por e-mail responder por chat então lá você tem acesso direto a mim você pode abrir seu áudio, né? ou abrir sua câmera até fazer as perguntas é muito bacana E já que eu estava preparando esse material não tem como não trazer um vídeo para cá sobre o tema, né? A gente até já fomenta um pouco mais o assunto e tem diversos mitos sobre microserviços versus monolíticos que eu queria quebrar nesse vídeo que eu queria mostrar para vocês que não são tão ruins assim e às vezes nem tem certo ou errado, tá bem? E para a gente começar a falar sobre microserviços sim, se escreve com dois S, tá? depois da reforma ortográfica eu até comentei isso no meu Instagram se você não me segue vou deixar o link aqui para você me seguir lá lá eu sempre posto dicas, assim, né? o que é monolito versus monolíticos microserviços, né? com hífen, sem hífen então está tudo lá e os microserviços eles são ele é uma palavra que ele dá tanto nome para um microserviço, né? um único item ali quanto para uma arquitetura de microserviços então é muito comum a gente achar o termo microserviços como o desenho de uma solução, né? e eu vou falar que vai até além de uma solução aqui é uma cultura até da implementação do microserviço envolve cultura organizacional envolve times, muitas outras coisas e o primeiro ponto que você tem que colocar na cabeça antes de assistir esse vídeo é que não se trata de código na verdade eu não vou te mostrar código nenhum aqui muitas pessoas me pedem tem um exemplo de microserviço com AspNet Core se você fizer um .NET New MVC por exemplo ou Web API você vai ter um microserviço com AspNet Core então eles não estão ligados à tecnologia na verdade se você pegar o ambiente microserviços e estritar uma tecnologia e é um banco só você está cortando ele pela metade então não existe assim microserviços com AspNet Core microserviços com Node microserviços com Spring qualquer coisa isso seria limitar muito essa arquitetura estritar ela para uma tecnologia você tem sim a criação de um microserviço com AspNet Core mas se você sabe criar APIs de qualidade que com certeza você já aprendeu no bauta.io obviamente você sabe criar um microserviço então por esse motivo por exemplo que não tem exemplo de microserviço bauta se tem um exemplo de microserviço implementação de microserviços é igual a implementação do domain driven design ela pode variar muito e dificilmente você vai conseguir um exemplo que case para a sua realidade você precisa entender o que é entender a visão arquitetural o que é o desenho do negócio para que funciona aquilo e a implementação ela acaba sendo barata então como que eu faço tráfego de mensagem uso Kafka uso RavidMQ tanto faz entendeu a implementação a gente nem entra nos detalhes aqui o importante é o que fazer como fazer você pode fazer literalmente do jeito que você quiser e a ideia dos microserviços vocês vão entender que são coisas pequenas se ficar ruim você joga fora e cria outra do zero então implementação é diferente de design a gente não vai tratar implementação aqui nesse vídeo e os microserviços eles são para coisas realmente grandes então sistemas grandes e complexos são normalmente os cenários dos microserviços vocês vão entender já já então se eu pudesse resumir os microserviços eles funcionam como um modelo de desenvolvimento então não é simplesmente uma implementação de uma solução é uma forma diferente de você trabalhar com software de você fazer entregas de você pensar de você escrever código ele é quase que um conjunto de práticas diferente do que a gente tem nos modelos atuais falo atuais porque muita gente cria monolitos e vocês vão ver que isso não é ruim então ele é um conjunto diferente dos monolitos a gente tem uma forma de trabalhar de entregar com sistemas monolíticos e a gente tem uma forma diferente na parte dos microserviços e como cada parte cada pedacinho do sistema ela é dividida a gente tem microserviços pequenos serviços o desenvolvimento ele tende a ser ágil na verdade se você não tiver um desenvolvimento ágil se você não tiver uma cultura ágil já dentro da sua empresa dificilmente você vai conseguir implementar microserviços você vai conseguir tocar adiante a implementação de qualquer sistema com microserviços essa questão dele ser segmentado também permite que ele tenha uma escalabilidade muito boa você pode escalar só um pedaço que você quer não precisa escalar o sistema como um todo que é até um contra dos monolíticos que eu vou colocar aqui como eu comentei também ele é agnóstico de tecnologia então você pode fazer em qualquer tecnologia que você quiser inclusive você pode misturar tecnologias durante o desenvolvimento e é recomendado que você faça isso nem sempre um SQL Server um banco relacional atende você de uma forma adequada para todo o sistema então você pode mesclar no ciclo com SQL Server cada microserviço tem sua própria fonte de dados tem seu próprio projeto tem seu próprio time trabalhando nele então essa miscigenação de tecnologias ela faz muito sentido nesse cenário inclusive você já deve estar pensando como eu vou recrutar pessoas de diversas tecnologias pois é esse é um desafio também dos microserviços o pessoal não fala tanto disso mas no processo de contratação já é difícil contratar uma pessoa que saiba C Sharp imagina uma pessoa que saiba C Sharp Python, Node um desenvolvedor de poliglotas que a gente fala fica mais difícil isso também e para fechar eles são princípios e padrões arquiteturais então um conjunto de princípios e padrões que a gente usa para chegar até os microserviços mas a pergunta campeã sobre os microserviços além do que são da divisão é o tamanho do microserviço qual é o tamanho ideal do microserviço como que eu defino um microserviço não tem uma medida universal não tem uma medida assim que até 200 linhas de código é um microserviço create, read, update, delete tem que ficar no serviço read tem que ficar no serviço write tem que ficar em outro serviço isso não existe a única regra que existe sobre o microserviço é que ele tem que fazer apenas uma coisa e fazer essa coisa bem feita então ele se refere muito mais a questão da funcionalidade do business capabilities do que da quantidade de código em si então a quantidade de código não demanda se é um microserviço ou não é claro que você não vai criar sistemas todos e falar que aquilo é um microserviço lógico mas a ideia é que você recorte os microserviços baseados na necessidade do negócio tem até algumas talks que eu já falei e que eu brinquei falei se você quer sair do monolito gigantesco lá para passar para microserviços faça recortes comece com recortes maiores então começa separando em módulos depois separando esse módulo em submódulos depois em mini serviços coisas menores até que você vai chegar numa granularização nos microserviços em si então sair direto de um deploy só de um time só de um projeto só para 200 300 projetos a dor pode ser gigantesca e provavelmente esse projeto vai falhar então tenha como base que o microserviço ele age independentemente então se você tem um único serviço que ele faz só uma coisa faz uma coisa somente bem ele tem um time só dele ele tem um projeto só dele ele tem uma fonte de dados apenas para ele então esqueça microserviços com banco de dados compartilhado criar 200 300 serviços todos no mesmo banco de dados isso é uma premissa do microserviço ter uma fonte de dados exclusiva para ele e se você vem lá do domain driven design se você não vem faz nosso curso 975 modelando domínios ricos que está gratuito no balta.eu o link eu vou deixar aqui na descrição você vai entender o que são balta.eu e um dos fortes candidatos para você ter um recorte no seu microserviço é um contexto delimitado um balta.eu então a gente tem o domínio da aplicação a gente quebra em subdomínios depois a gente quebra em contextos delimitados esses caras possivelmente são fortes candidatos para a gente ter microserviços sobre eles não é uma regra mas já é um começo um norte para você mirar e seguir então se micro é isso esse tamanho que não existe uma regra o serviço por outro lado é um componente que ele é independente e deployável publicável você pode fazer o deploy dele independente sem depender de outros serviços e ele provê interoperabilidade você consegue se comunicar com outros serviços você consegue prover informações e receber informações de outros serviços se você já estudou um pouco de SOA arquitetura orientada de serviços só lembrar do ponto da granularidade de serviços lá do SOA que tem algo muito parecido com isso também isso daí já faz um bom tempo não está fresco na memória mas acho que vale também a leitura sobre até para entender a evolução como tudo foi moldado antes como tudo funciona hoje e por que esse hype sobre os microserviços e sabendo o que são microserviços eles têm um impacto também grande na cultura da empresa eu comentei no começo desse vídeo que se você não tem uma cultura ágil se você não tem DevOps dentro da empresa por exemplo fica muito difícil você tocar o cenário de microserviços você vai ter muitos deploys você tem que fornecer as coisas de uma forma mais ágil você não pode ser muito burocrático muito engessado você precisa gostar de novas tecnologias senão não faz muito sentido você segmentar sua aplicação de any forma você tem que ter uma infra muito bem modelada porque senão você tem a possibilidade de escalar individualmente mas você não consegue fazer isso internamente na sua infraestrutura de uma forma rápida também não adianta nada e a gente sabe que quanto maior o software maior o ciclo de vida dele então a ideia dos microserviços também é ser softwares pequenos com ciclos de vida menor então mais fácil de fazer teste mais fácil de colocar em produção e se der tudo errado você pode jogar tudo fora e fazer ele de novo num tempo hábil duas, três semanas por exemplo obviamente que quanto maior o software maior ciclo de vida mais tempo ele leva para ser feito e mais demoram as entregas mas a ideia dos microserviços também é o contrário disso é que você tenha produtos entregas mais rápidas entregas mais rápidas em cadeia todo um ciclo porque quanto maior o software mais pessoas precisam trabalhar nesse software maior fica o time mais complexo fica esse projeto porque imagina um projetão com duas três mil classes ou cinco seis sete projetos para você gerenciar tudo lá pensar na regra de negócio de uma forma maior em vez de pensar de uma forma específica como a gente tem nos microserviços e claro mais difícil ficam as mudanças porque num serviço pequeno você tem um entendimento sobre ele como um todo você tem uma facilidade para entender aquilo para executar testes de unidade para fazer uma manutenção no código no sistema maior obviamente a complexidade é muito maior e você fica muito mais encheçado para você colocar uma tecnologia nova num projeto monolito por exemplo é muito mais complexo imagina que você tem um projeto com a AspNet Core 2.0 e ele está inteiro no mesmo projeto a mesma solução com todos os projetos dentro como que você troca do 2 para o 5 sem afetar todo o projeto não tem como ou você troca tudo ou você não troca nada então a tecnologia ela fica muito binária ou 0 ou 1 enquanto no microserviço você pode ter um microserviço aqui com Node outro com AspNet Core outro com AspNet 5 outro com Python que você queira testar e tudo isso eles se comunicam eles conseguem trabalhar de formas independentes mas tem um ponto também que muita gente acha que pelos microserviços terem essas vantagens e obviamente se você já deu uma parada para pensar durante esse vídeo você já viu que o custo disso também é alto o custo de infraestrutura é alto o custo de manter um time é alto os monolíticos por sua vez eles também tem um destaque eles não são descartáveis hoje ainda então não é porque está em hype o microserviço que você tem que fazer tudo com microserviços e esquecer por exemplo os monolíticos se você pegar um exemplo clássico do e-commerce onde você tem um usuário que adiciona produtos no carrinho que gera um pedido que gera nota fiscal que faz a separação do pedido em estoque para enviar tudo isso que eu falei todos esses pontos que podiam ser segmentados cada um em um microserviço eles estão dentro de um único pacote e acessando o mesmo banco de dados então o deployment é muito mais fácil a destartar nesse projeto trabalhar nesse projeto é muito mais fácil você só precisa subir uma solução talvez no Visual Studio trabalhar tudo ali dentro não precisa subir quatro, cinco serviços cada um em uma porta diferente de configuração o build ele é mais fácil então quando você vai dar um build você botou um direito ali e manda build um só não precisa depender de outros serviços os testes de integração são mais fáceis está tudo rodando no mesmo serviço ali você consegue rodar tudo de uma vez só tudo dentro do mesmo pacote o deployment é muito mais fácil porque você só tem um projeto só vai fazer um deployment enquanto no microserviço você tiver vinte, trinta microserviços você vai fazer vinte, trinta deployments e às vezes um deployment depende do outro deployment não pode sair antes nem depois tem que configurar muito bem uma estreia de DevOps e queira ou não eles são simples de escalar você pode ir lá e escalar a aplicação embora ou você escala tudo ou não escala nada assim como as mudanças você pode subir várias instâncias dessa aplicação ou aumentar a quantidade de memória e CPU dessa aplicação mas é tudo numa aplicação só você não precisa se preocupar com outras aplicações você não precisa se preocupar se aumentando essa você vai receber mais requisições nessa mas essa depende de uma outra aplicação então você tem que escalar essa aplicação B e tem que escalar essa aplicação C e assim por diante você não precisa fazer esse mapeamento porque obviamente é tudo uma única aplicação e alguns mitos sobre os monolíticos o primeiro deles é que eles escalam então não é porque você está com um projeto só que ele não é escalável ele escala sim então às vezes você não precisa então a micro serviços eu posso escalar independentemente mas você precisa escalar de forma independente então às vezes o monolítico nessa parte ele já resolve se você escalar tudo a gente pode expor também os monolíticos como API nada impede de você criar os seus endpoints ali dentro inclusive isso vale desde o Aspenet 4.x para frente você pode criar os controllers tanto para servir views quanto para servir JSON plenamente possível e outras tecnologias também podem isso então nada impede de você ter uma API com ele ali e provê interoperabilidade com outras aplicações e os monolíticos eles são uma arquitetura amplamente usada se eu te disser que 90% ou mais dos meus clientes usam monolíticos então são clientes que às vezes tem projetos grandes então nem sempre um projeto grande ele precisa estar necessariamente em microserviços e eles são eficientes a gente já faz um tempo que vem usando os monolíticos já faz um bom tempo na verdade microserviços são hype de agora e como eu comentei aqui tem vários pontos que eles não atendem diversos clientes então começou lá pela cultura contratação DevOps se você não tem tudo isso na raiz dessa empresa já é um no-go ali para você usar os microserviços então para resumir isso aqui os monolíticos são simples de desenvolver então a gente tem o mesmo banco a mesma tecnologia o mesmo time tudo ali dentro simples para buildar então obviamente fazer o build de um projeto só é muito mais fácil do que fazer o build de 10, 15 projetos simples de testar principalmente se essa desintegração está tudo ali dentro da mesma ideia que você está trabalhando normalmente simples de publicar já que eu tenho o deployment de um pacote só e ele vai atender às vezes atende até front-end e back-end muitas empresas ainda não separam back-end de front-end embora às vezes seja uma opção legal então tem vários pontos e simples de escalar também se você quiser ir lá e escalar você precisa escalar um pacote só um lugar só você não precisa pensar em todo o resto como contras dos monolíticos e a favor dos microserviços a gente tem a questão de quanto maior mais difícil de ser produtivo nesse projeto imagina quando a pessoa entra num projeto gigantesco ela tem que configurar ambiente configurar máquina ela tem que se adequar com a questão das regras de negócio onde que está a classe tal onde que está classe X onde que está classe Y onde que está essa regra de negócio enquanto no microserviço se ela vai trabalhar em um microserviço ela precisa entender só de um pedacinho ali então o start normalmente do pessoal é muito mais rápido mas tem aquele conta que eu falei para vocês e tem um monte de tecnologias ali tá o time também na questão dos monolíticos ele fica grande imagina o tamanho do time do Windows por exemplo é enorme não tem não consigo nem medir outras empresas também os times são realmente grandes e não tem como chega uma hora que você precisa dividir os times mas mesmo com times divididos o projeto ainda é o mesmo tá a questão de trabalhar todos juntos ali no mesmo projeto às vezes comitando no mesmo projeto já é muito mais difícil tá e a segregação em times por mais que os times estejam segregados ali dentro de um time grande ainda eles não conseguem agir de forma independente um ainda tem muita dependência do outro código também vira bagunça por mais que você organize por mais que você pense num código clean code execute tudo certinho o código ele tende a virar uma bagunça porque a gente sabe que no dia a dia a maioria dos projetos tem uma dívida técnica enorme quase todos os projetos que você for vai ter uma dívida técnica lá vai ter uma lista de coisas que precisam ser melhoradas códigos que ficaram mal feitos e coisas do tipo e que estão lá já faz um bom tempo e muitas vezes ninguém corrige então o código tende a virar bagunça principalmente quando é um código grande e dá preguiça às vezes de arrumar você fala nossa tem que arrumar aqui arrumar lá e isso desencadeia um monte de outras coisas se é um microserviço se é um negócio pequeno você consegue atingir aquilo ali de uma forma muito mais eficaz e direta outro contra dos monolíticos é que ele engessa novas tecnologias então se você quiser experimentar por exemplo um Node no seu projeto se você tem um projeto monolítico com AspNet você não pode trocar ele simplesmente para Node trocar tudo trocar o banco para NoSQL por exemplo enquanto no microserviço você pode pegar um pedacinho vou trocar esse microserviço aqui vou fazer ele com Node fazer ele com Python e Flask acessando MongoDB acessando MariaDB acessando Cosmos SQL Server qualquer coisa que seja então você tem essa flexibilidade muito maior quando você tem pedaços menores independentes para se trabalhar a questão da escala também ou você escala tudo ou você não escala nada então se você pegar por exemplo o Black Friday vou escalar meu site para o Black Friday o que você precisa escalar? talvez o catálogo de produtos que tem muitos acessos e talvez a parte de pedidos e pagamentos para não cair essa parte mas cadastro de usuário perfil de usuário alguns outros pontos do site você não precisa escalar se você tem tudo isso dividido fica muito mais fácil você escalar só o que você quer ao contrário dos monolíticos que você precisaria escalar como um todo e quanto maior o app mais tempo ele leva para subir então você tem duas, três instâncias da mesma aplicação mas não é na hora que a instância sobe ela leva um tempinho porque até compilar tudo até subir todos os recursos que a aplicação precisa as apps vão ficando maiores vão ficando mais difíceis de ter máquinas com mais velocidade então acontece aqueles picos lá meu site estava na nuvem e caiu na Black Friday porque ele teve tanto acesso tão rápido que até ele subir uma nova máquina sei lá demorava três minutos mas nesses três minutos teve um pico tão alto de usuários que acabou de roubando então os microserviços tendem a ser menores mais fáceis de escalar também nesse ponto nessa questão de infraestrutura o banco de dados também nos monolíticos ele cresce junto então se você tem um sistema muito grande provavelmente você tem um banco de dados muito grande com muita informação tudo centralizado no mesmo lugar o que acaba sendo difícil em diversos cenários difícil para gerenciar difícil para fazer backup entre outras coisas na questão dos microserviços você tem isso dividido cada microserviço ele tem sua fonte de dados ali então você pode gerenciar isso de forma independente na verdade isso é um pró em conta porque em vez de ter um banco de dados só você vai ter um monte de banco de dados mas aí você tem que ter uma equipe também para cuidar disso e obviamente se você pensou em custo agora a gente está falando em projetos altos projetos grandes que obviamente tem um custo maior beleza? então pessoal esse é um overview rápido sobre microserviços versus monolíticos tenho recebido muitas questões sobre microserviços até o curso de microserviços fundamentos de microserviços está saindo a pedido de vocês vocês pediram muito esse curso e eu estou colocando todo esse material para vocês lá dia 16 também vou fazer uma apresentação muito legal depois vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem na verdade é balta.eu barra agenda vocês vão ver a agenda de todos os encontros premiums lá vocês conseguem fazer falar direto comigo tem acesso a mim o tempo todo e eu sempre apresento um material legal sempre falo que vai durar uma hora e sempre dura duas, três horas não consigo entregar tudo que eu prometo em uma hora só mas é um atraso bom ali que eu sempre levo mais material para vocês agora me conta nesse vídeo você já está usando microserviços você usa monolitos você está postando na questão dos microserviços você já tem estudado algum material deixe seu comentário aqui que é muito importante para a gente um abraço e até o próximo vídeo